A CIDADE NO BRASIL 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 Si, a gente vê assim... ... não disse a animais... ... mas não devem ter espolverno e o filho estão felizes. Ele diz que nos são assustantes nas ruas. Está tudo assim... ... tá no nosso cantor! Mas tudo bem realmente! Não devemos ver... Que bom! Tchau, tchau.